Fala galerinha, tranquilo? Bom ouvinte da farmácia e hoje com mais um vídeo dica de saúde. Espero que sirva pra você. Se você não achar interessante, repasse pra o que precisa. Esse vídeo é pra quem tem diabetes, tá? Açúcar no sangue e até quem tem gordura no fígado. Mais gordura no fígado, eu vou falar em outro vídeo os alimentos que você pode tomar, comerem, né? As frutas, os alimentos que você pode comer, o que você não deve, porque é veneno. Mas algumas coisas vão entrar também nesse tema de agora. Que é pra quem tem diabetes. Qual as frutas, os frutos, o que você deve comer, o que você deve evitar, quem tem diabetes, ok? Então vamos lá. Mas antes disso, eu já peço a você, não é inscrito no canal, se inscreva, deve estar aqui ou aqui, não, nunca. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber toda a notificação, e aqui embaixo comente. Não deixe, pessoal, de dar o seu like, aquele ok lá em cima, que ela não usa esse, ó. Clica nela no like, tá? Que o YouTube subentende-se, que quantos mais likes você dá, ele vai espalhar esse vídeo pra muitas pessoas que precisam e não sabem. Bem, pessoal, diabetes, né? Pessoal, diabetes, né? Não é as diabetes, as namoradas dos diabos, não. É diabetes, açúcar no sangue. Fruta que você tem que comer, e aquelas que você não pode comer de jeito nenhum, porque é venenosa, tá bom? Então, vamos na primeira, as dez primeiras frutas, que você que tem diabetes, ou você que tem até gordura no fígado, também deve comer. Primeira coisa, pessoal, a diabetes, a gente sabe que o metabolismo, ele não consegue assimilar, então, possa ser excesso de açúcar, ou ele precisar de açúcar. Uns precisam tomar insulina, ou simplesmente um glifágio, uma difamina, uma glicazida, né? Um dia micro-1 já vai ajudar bastante, mas vamos lá. Também a teatose hepática, né? Que é gordura no fígado, que ajuda também essas frutas se você começa a se alimentar, tá bom? Mas não é o termo, o termo é frutas pra quem tem diabetes. Vamos usar a teatose hepática, que é gordura no fígado, né? No outro vídeo, que vai parecer um pouco com isso, tá? Mas vamos lá. Primeiro, é frutas pra quem tem problema de diabetes. Bem, primeira fruta que você deve consumir, ameixa, tá? Ameixa, todo tipo de ameixa, não em calda, né, pessoal? Ameixa, o fruto, tá bom? Com casca, que é muito bom. Segunda fruta, goiaba. Ingeri bastante goiaba, a coisa mais goiaba é a prisão de dentro. Tira os caroços, tá? Come a casca que também tem fibra. Só tirar aqueles caroços, não come o caroço, só a casca e a carne do fruto da goiaba, tá? Outra, pera com casca. Por quê? A pera é extremamente doce. Mas conforme você vai comer a pera com a casca, a casca tem o quê? Muita fibra. Então, faz com que todo o seu organismo elimine, tá? Laranja, com bagaço. Suco de laranja, não. Suco de laranja, só se for fazer pouco e tomar na mesma hora. Demorou, perde toda a vitamina C, só fica a glicose, o açúcar. Ou seja, a frutose, perdão, tá? Então, vira só açúcar. Então, o que você vai comer em uma, duas laranjas, um copo de suco de laranja, você vai ingerir muito, 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 muito açúcar, tá? Então, não beba o suco de laranja e nem de uva, que é pior ainda, tá bom? Então, como eu falei, é comer a laranja mesmo, com bagaço por causa da chifra, ok? Falei da primeira ameixa, né? Goiaba, eu anotei aqui, pessoal, né? Que eu tô colando, não, pra não esquecer. Primeira ameixa, goiaba, pera com cacho de laranja, tá? E a quarta é a cereja, tá? Você que tem diabetes, é importantíssimo você comer bastante cereja. Em calda? Não, né, cabeçudo? Não, né, Jamal? Ah, o fruto, tá bom? Mas, é... Cereja aqui no Rio e no Brasil é muito caro, né? Mas, se você puder comprar um pouquinho e só começa a ser vendida mesmo, é porque é natalina, né? Fechida, né? Mas, se você puder comer, ok. Maçã com casca, tá? Tem pepteno, então maçã com casca sempre, tá? Pode comer com casca por causa do que? A casca tem fibra. Ah, amor, mas a casca das frutas tem lá aquele veneno que eles voam. Gente, é um pouquinho, lava ela, passa na água, passa um paninho, limpa ela toda, né? Tem... E aí, não ingere, não tem problema, tá? É um veneno que expõe pra matar, né? Mas, não vai te matar, né? O que não mata, fortalece. Porém, açaí também, o fruto. Ah, amor, você adora açaí, como direto. Não, é o açaí com xarope de glicose, não xarope de guaraná. É o fruto, tá? Você tá falando do fruto em si, que é difícil você achar que é natura, tá? Morango, então eu falei. Ameixa, um. Goiaba, dois. Peira com casca, três. Laranja, quatro. Cereja, cinco. Maçã com casca, seis. Açaí e o fruto, sete, né? Oito. Morango, importantíssimo você comer morango, tá? Nove. Maracujá, sim, excelente. O décimo, fechando aí, abacaxi. Nem que seja pelo menos uma ou duas vezes em semana, porque o abacaxi, ele tem uma gordura boa, mas ele também é gorduroso. Então, cuidado ao ingerir abacaxi, mas é um fruto excelente pra você, tá bom? E agora os frutos, que quem tem diabetes, não pode. De jeito nenhum, tá? Não pode. Banana. Nossa, eu comia por causa de câmera, tem vitamina B. Não coma. A não ser que você vai comer só uma metade. Tem muito teor de açúcar. Come só metade da banana, ok? Abacaxi, ah, mas é uma fruta ácida, aliás, cítrica, né? Nossa, é óbvio. Não, abacaxi, quem tem diabetes e problema de gordura no fígado, não pode ingerir. Manga, também não. Amor, isso um dia eu vi na televisão que a manga é ótimo pra quem tem diabetes, gordura no fígado, não, pessoal. Essa matéria foi feita, sim, mas sobre o pó da manga, tá? Era um pó da manga que não foi existente em humanos, sim em animais. Não tem nenhuma significativa, nada que comprova em humanos. Foi feito em animais que ajudaram, mas o pó de manga, e não a manga afundou, tá bom? E frutas secas, não pode. Desidratada, não. Mesmo um pedacinho de nada, tem um teor de açúcar muito grande, porque elas ficam ali, né, no açúcar pra elas ficarem ressecadas, né, e ficarem por anos e anos sem estragar. Então, deixe. E como eu falei, né, ah, mas uva, uva tem antioxidante, né, tem o carboidrato, tem açúcar que é muito bom, uva não pode, tá? Nem verde, nem madura, muito mais o suco, como eu falei. Corre dele, tá bom? Então, esse é o chute que você não pode comer. Vamos recapitular. O que você pode comer é ameixa, goiaba, beira com casca, laranja do apagaço, cereja, maçã com casca, açaí com fruto, morango, maracujá e abacaxi. As dez frutas que você tem de aberto, tem que comer. E aqui você não pode comer banana, abacaxi, manga e qualquer tipo de fruta seca e uva, pessoal. Não pode, tá bom? Bem, se você gostou do vídeo, repasse. Ah, não tenho diabetes, mas eu conheço alguém que tem. Pode assistir pra ela, pede pra ela vir, tá? Me ajuda e ajuda a pessoa e sim também, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Paulista da Farmácia.